Olá você e Atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje tô aqui eu com mais um vídeo de Magic the Gantry, trazendo a coleção Jumpstart. E o que vem a ser essa coleção Jumpstart? É simplesmente o método mais barato e mais rápido para se jogar Magic the Gantry. Por que estou dizendo isso? Porque comprando dois pacotes de Buster você monta um deck temático. É, é um deck onde pode ser de duas cores com dois pacotes e ele sempre vai ter uma mecânica, o modo de se jogar vão ser muito parecidos, vão ter uma interação maior. E cada Buster vem 20 cartas, tá? Aqui ó. E é o jeito, porque eu falo que é o jeito mais rápido porque compra dois, monta um. Não é um deck competitivo, é um deck pra você sentar junto com seus amigos e brincar naquele básico mesão, aquele torneio valendo honra e moral no seu, sei lá, na sua mesa da sua cozinha, tá? E eu tava muito, mas muito empolgado pra essa coleção. Justamente por ela trazer vários reprints, pra quem não sabe o que é um reprint, é trazer de volta cartas antigas para que elas possam jogar novamente, já que o Magic trabalha em alguns formatos com um sistema de rotação, que de tanto e tanto tempo algumas coleções caem, mas elas continuam sendo válidas em outros formatos, beleza? Então tá aqui rapidinho, aqui mostrar o meu Buster, tem um Goblin e uns cachorros. A pintura do Buster foi comprometida, que eu já dei um banho de álcool em gel nisso, né? Então, vamos abrir aqui pra ver o que que vem de legal no nosso primeiro Buster de Jumpstart. Tá difícil, hein? Vamos dar só mais uma olhadinha aqui pra ver. Olha, brilha demais. É, parece que tá em português. Não sei. Porque tem certos produtos que só vem pra cá em inglês. Caramba, tá muito... O Wizard Capri destacou... O que eu taquei de álcool em gel destacaram em cola aqui, hein? Olha só. Ele vem num... Como eu chamo? Ele vem num pequeno massinho. Parece que esse primeiro deck aqui é um deck de dragões. Dragão. Opa, tem... Um tolkien de dragão. É, isso aí. Um deck de dragão. La Hunts dragoun queen. Ja Darka de Crosscode. Halknie Pusher. Rapaceous dragon. Draconic... Draconic Roar. Dracon Lord's servant. Furnace Welp. Dragon Fuller, Dragon Hatskling, Light Shraker, Shark and Rage, Terreno e o resto tudo é terreno E vamos ver aqui qual é o nosso... Ah, essa aqui abriu bem mais fácil Vamos abrir aqui e ver do que se trata Minotauros É, tá com cara que vai ser um deck monohead isso aqui, hein? De Dragões e Minotauros Cetron Huron Bloodgrade Budraig Bowler Herald Horn Ralfari Javenier Soulseer Surry Strike Borderlands Minotaur Fury of Horns Light Visionary Minotaur Suclaver Minotaur Surry Shots Mogging Um Terreno E Manas Vermelhas E Manas Vermelhas Pois é, dois decks Acabou virando um deck monohead De Dragões E Minotauros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É, talvez botar mais umas terrenos Fazer umas modificações Dá pra fazer dele um deck padrão, né? De 60 cartas Pois é, nossa Vídeo rápido Então, o que vocês estão achando O que vocês acham Dessa Nova modalidade De jogar Magic Usando Comprando dois Busters, hein? Pois é, vídeo rápido Como quem rouba Estou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Até a próxima Valeu Falou Fui